Falando de diferenças teóricas, e esse negócio de lugar do suposto saber, velho? Como é que funciona isso pra gestalt? Eu gosto de ser o chato que fala, se eu não soubesse, você não tinha que me pagar, tá ligado? Então eu tenho que saber alguma coisa. E como é que é isso pra vocês, velho? É um negócio que eu lembro, que eu já ouvi muito aí nas disciplinas e tal, mas não vou dizer que eu me aprofundei nisso, não. Você acha que isso tem muito a ver com a personalidade também, do analista? Tem. Eu acho que o estilo do analista vem muito mais da personalidade do que da teoria. É. Assim como eu também acho que é no caso do gestalt serapêutico. Eu sinto isso aí muito claramente, sabe? Tipo, tem paciente que não daria certo comigo e pronto. Tem. E tem alguns que já vão dar certo de cara, assim, de primeira. Mas alguma coisa... Eu lembro que isso era uma angústia que eu tinha muito no começo da clínica, velho. Eu tava fazendo análise na época, né, com uma psicanalista, e eu chegava lá, porra, perdi um paciente, fudeu, o que eu fiz de errado e tal. E aí ela falava isso aí. Falava, olha, velho, o estilo do analista, o seu estilo é esse, né? Não é todo mundo que vai encaixar. E isso realmente dá uma tranquilizada um pouco, né? Dá. Ou seria uma desresponsabilizada. Não, 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 não. Com isso, não. Uma das únicas coisas na vida que eu sou responsável é o trabalho. É. Fora isso, mano. Não, mas o fato de talvez não ter dado certo com uma pessoa. Ah, não, acho que não, cara, porque provocou uma angústia foda, assim, sabe? Tipo, a primeira vez, cara, você vê, né? A menina chegou, eu atendi, achei que a sessão foi foda, assim. Na primeira sessão eu já saquei uma parada, ela já saiu chorando e tal. E aí ela voltou na outra sessão e falou assim, ó, meu pai mandou eu sair da análise porque ele falou que eu não tenho que vir aqui pra chorar, não. Eu tenho que vir aqui pra ficar bem. Ô, velho. Entendimento. É, o cara não sabia o que que era terapia, saca? Nenhum entendimento, né? Pois é. O cara não era da área nem nada. A menina era maior de idade, ela poderia ter, né? Se ela quisesse ficar, ela poderia ter ficado. Sim. Mas num primeiro momento de transferência ainda muito rala, o que o pai dela falava era muito mais valioso do que eu falava ainda, saca? E ela tava no quadro depressivo? Não. Não? Não, não tava. Tava não. Mas... Porque, né, isso aí que o pai falou, né, tipo, você tem que, é, sair feliz, né? Então, assim, meio que já coloca um ideal na cabeça da menina, né? Sim. Ela tem que ser, tipo, você tem que ser alegre, independente de qualquer merda que acontecer na sua vida. E de certa forma, assim, né, eu tô pagando essa parada pra você pra você ficar bem. Então você vai lá e fica bem. É. É isso aí. E sem entender que tem um longo processo até a pessoa se sentir bem também, né? Sim. Pois é. E que nem sempre também é pra se sentir bem mesmo. É, isso eu falo muito, cara. Inclusive, já fiz uns stories, uns reels sobre isso, falando que a psicanálise não tem compromisso com a felicidade, né? Felicidade é um valor à parte, assim. Não é uma coisa que a gente fala, ó, vem fazer análise que a gente vai dar um jeito de você ser feliz. Não é por aí. A gente vai te dar ferramentas pra lidar com o seu desejo, cara. Agora, se você vai ser feliz ou não, é outro rolê. Outra coisa. Já é fora do consultório. Pois é. Totalmente fora. Apesar que dentro do consultório, né, favorece muito a pessoa se sentir bem. Ah, com certeza, cara. Com certeza. Sem nenhuma dúvida. Você vai ter ferramentas pra poder lidar com a vida, né, velho? Tipo, você tem uma chance, pelo menos. Mas o processo é esse, muitas vezes, né? Uhum. É, tem, inclusive, outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada com uma pessoa que eu tava atendendo. nos últimos 20 minutos ou mais da sessão, ela tava me olhando com a cara de ódio. Como se quisesse me socar, sabe? Já estive nesse lugar, muitas vezes. Aí, só que aí foi elaborando, elaborando a questão lá. Aí ela, no final, ó. É mesmo. Aí sumiu a cara de ódio. Aliviou? Obrigado. Ó, que massa, velho. É. Que massa. Mas não é a ideia, não é. Pode acabar se sentindo melhor depois de ver uma coisa ruim. Sim. Com certeza. Olha aí, hein. Vou citar Cláudia Lins aqui. Ó, não. Às vezes... Ainda bem que tá gravando. Professora de gestalti. Às vezes, a terapia é igual resolver o problema de um furúnculo. Tem que piorar pra melhorar. Ela falou isso. Eu lembro disso. Ela falou, você tem que estourar e esse processo vai doer pra caralho, mas depois vai melhorar. Tem muita metáfora melhor que essa aí. Muita metáfora. Tirar um siso. Não, o furúnculo é mais... Mas, porra, erupção, né? Vá! É nojeira. Eu acho que... Mas você não questiona o Cláudia Lins na minha frente. É verdade, velho. O maior defensor dela. É, eu nunca sei nem. Ela deve ter aposentado falando isso, né? Acho que sim. Acho que quando eu tava na faculdade, faltava cinco anos pra ela aposentar. Então, tem muito tempo já. Mas, enfim... O professor que você curtia mais era o Bruno Frois, né, cara? Eu gostava. Que faleceu quando a gente tava na faculdade ainda, não é? Eu gostava muito dele, mas eu gostava muito da Cláudia também. Apesar de não estar aparecendo. Eu não ia rir, velho. Não, mas eu gostava muito dela. Ela ensinou muita coisa, mas ela é uma gestalt... Eu acho que pra clínica ela era muito boa, não era? Tipo, os estágios clínicos dela, assim? É, assim, pra você ter uma primeira pegada, sabe? Na clínica, assim, era excelente. Pra mim, foi ótimo. Mas não era uma gestalt com a qual eu me identificava tanto, assim. Depois eu acabei vendo outras que seria muito melhor. Inclusive, eu até vou arriscar dizer que, pelo menos comigo, começou a dar mais resultado com outras. Sim, sim. Não, e é isso que é o lance, né, cara? Tipo, achar que a gente vai formar na faculdade, pronto. E que isso não vai se mover mais, é muito besteira, né, cara? A maioria do que a gente aprende é no exercício profissional, nos estudos, pós-formação. Porque ensino superior, cara, é pra te dar uma direção. Não é pra te formar especialista em nada, né? Sim.